A gente estava aqui terminando as nossas cartas psicografadas, terminando de psicografar aqui todas as cartas, e chegaram grandes cartas aí, né, direto do mundo espiritual narniano, pra todo mundo que gosta do Narnia Flix, hoje, cartas intensas, né, intensas, mas primeiro a gente tem um monte de notícia pra te dar, foi um final de semana intenso, e a gente tá trabalhando bastante aqui pra trazer a melhor informação pra você, né, a melhor informação sem nenhum tipo de tendência, vamos mostrar aqui pro nosso povo só a verdade, nada além da verdade, e a gente vai ver a repercussão da grande manifestação em São Paulo ontem. Vamos comigo, vem comigo, TV Bolsonaro trouxe um salve dizendo bom dia a todos, graças a vocês o maior movimento da história, maior que as diretas, maior que tudo, né, que o impeachment andadinho, a maior manifestação do Brasil popular aconteceu ontem no estado de São Paulo. Terra Brasil Notícias, impressionante evento, pró-Bolsonaro reuniu 750 mil pessoas na Avenida Paulista, segundo a polícia militar meio independente. Sérgio Rodrigues, obrigado, Deus abençoe você, faltando uma hora e 15 minutos para início do ato na Avenida Paulista, está completamente lotada. Trombeta News, dá uma olhada na comparação das duas fotos que trouxe pra você. segundo a da esquerda que você está vendo aqui, menos colorida, ela é a parada gay que aconteceu algum tempo atrás no mesmo lugar. A gente colocou duas fotos em destaque, ela vem da Trombeta News, isso, né, e ela diz assim, ó, a parada LGBTQIA+, leva 4 milhões, segundo a USP, 4 milhões de pessoas para a Paulista. do lado direito, a mesma USP, né, disse que tinha 185 mil pessoas, agora a gente faz uma comparação da foto e você vê que é exatamente igual, né, então a gente sabe que tinha ali muita gente, mas também não importa, podia ser uma só, né, o que a esquerda não entende é isso aí, pode passar a próxima aí, Gabriel, o que a esquerda não entende é que podia ser uma pessoa só, não interessa, né, pra nós está tudo bem, não importa, os caras podem discutir, gritar, brigar, né, o que importa, eu vou te mostrar a repercussão da Rádio Gênova, por exemplo, que é da Itália, né, e ela mostra, essa repercussão repercutiu na Europa, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, no México, o mundo inteiro, na Alemanha, eu vou te mostrar jornais do mundo inteiro aqui repercutindo, né, o que aconteceu ontem, olha aí, Rádio Gênova e Itália, amigos patriotas, olha aí, Metrópolis, acompanhado por Tarcísio Jair Bolsonaro, chega para a Ato na Paulista, vou te mostrar tudo, vamos pra frente aí, ó, o HN Plus, traduzido, é, dezenas de milhares de brasileiros se manifestam contra o governo del socialista Lula da Silva, olha aí, irmão, dá uma olhada aí, é, irmão, isso aí é notícia internacional, meio independente, vamos junto, emocionante, abre aspas, eu sou brasileiro com muito orgulho, canta a lotada Avenida Paulista em ato pela democracia, massiva marcha de apoio a ex-presidente Bolsonaro em centro de São Paulo, e eles colocam, entre aspas, impeachment a Lula, el pueblo brasileño não merece estar passando este momento, porque ninguém mais, é, aguenta, é, a direito de início desse discurso, o hombre presidente entre 2019 e 2023, né, do presidente Bolsonaro aí entre esse período, esse é o El Mundo, jornal que roda o mundo inteiro, massiva marcha de apoio a ex-presidente Bolsonaro em centro de São Paulo, impeachment a Lula, né, olha, pelo mundo, olha esse aí, Milan Schoeg, olha aí, esse aí é do Japão, irmão, tá, inglês, dizendo brasileiros resistem ao governo ditatorial de Lula, opa, olha aí, irmão, esse Visegrave, 24, francês, olha aí, ah, irmão, não ao presidente Lula, antissemita e autoritarista, diz o Visegrave, 24 horas, o Daily Wire, esse é alemão, irmão, olha aí, o que eles vêm dizer, né, eles mostram aí que o povo brasileiro se reúne e mostram Bolsonaro segurando a bandeira de Israel, BBC News, dá uma olhada aí, você passou na Inglaterra, olha aí as imagens da BBC News, né, e tem aí a sua âncora, né, dizendo que o Bolsonaro faz a maior manifestação da história no Brasil, né, no mundo inteiro aí, irmão, no mundo inteiro, uma olhada meio independente, uma foto linda aí, Bolsonaro segurando a bandeira de Israel, tá ali o Magno Malta, todo mundo aí que tava, que estava aí com ele no caminhão, olha o jornal de Jerusalém, de Jerusalém Post, ele diz assim, ex-presidente do Brasil é visto agitando a bandeira de Israel enquanto centenas de milhares se reúnem em apoio, é, sei lá, Jerusalém, Gazeta do Povo, olha aí, chanceler de Israel agradece e apoia em ato na Paulista, nem Lula conseguirá nos separar, quem tá falando isso aí, pode colocar o texto original, esse aqui é o Twitter original, irmão, do Katz, né, Israel Katz, e ele diz assim, muito obrigado ao povo brasileiro por apoiar Israel, e ele disse, nem o Lula conseguirá nos separar, separar o que, o povo brasileiro de Israel, tá, olha aí, DCM, esse é um jornal alemão, tá, e ele diz assim, ó, Safatle, que é um sociólogo, né, ele diz assim, diz que esquerda no Brasil morreu, e a extrema direita é a única força real no país, verdades e nada mais, dá uma olhada aí, ó, é, já, a gente já tá em busca do Bolsonaro, né, já, eu vou te dar umas notícias do mundo aí, depois a gente vai pras cartas psicografadas, eu tô dando uma aceleradinha, porque as cartas são bem grandinhas, aí eu preciso acelerar, senão eu não consigo ler tudo pra vocês, tá bom? Eu quero te dar um alerta aqui, presta atenção, você que usa a Bolsa de Valores, compra, vende ações e tal, presta atenção nessa notícia, eu quis trazer ela pra você ficar ligado, talvez você não esteja, a Giovana Bezerra de Souza, que tá lá na Itália, beijo no teu coração, Deus abençoe, obrigado pelo carinho, eu queria, eu queria mostrar aqui pra vocês, ele diz o seguinte, ó, Bezos, Musk, Zuckerberg e muitas outras pessoas super ricas estão vendendo ações em massa, somente os três venderam ações no valor de mais de 42 bilhões de dólares em poucos dias, a tempestade está chegando porque eles sabem o que vem por aí, então estão dizendo que no mundo estão esperando algum acontecimento, né, aí na geopolítica e os grandes investidores estão vendendo todas as suas ações nas Bolsas de Valores, eu só queria te dar notícia, você faz com ela o que você quiser, Gazeta do Brasil, vamos pra frente aí, meu queridão? Polícia Federal vai usar fala de Bolsonaro na Paulista como evidência de minuta do golpe, Gazeta Brasil, segundo integrantes da Polícia Federal, há elementos para enquadrar o ex-presidente no crime de tentativa de golpe de Estado, a Gazeta Brasil é quem tá falando, Space Liberdade Urgente, Bolsonaro depõe na Polícia Federal sobre importunação à baleia na terça-feira, depois de ato na Paulista, Bolsonaro continuará em São Paulo até quarta-feira, 28, hospedado na ala residencial do Palácio dos Bandeirantes, desdobramento não erra nenhuma, jornalista português detido no Brasil ao cobrir ato pela democracia repercute no mundo, jornais e perfis independentes nas redes sociais alertam para repressão da Polícia Federal no país, diz a revista Oeste Meio, independente, urgente, Partido de Portugal, ADN, emite comunicados sobre detenção do jornalista Sérgio Tavares, abre aspas, perseguição fascista de uma extrema esquerda que apoia o presidente Lula, diz o trecho do comunicado do Partido ADN de Portugal, que exigiu, ele exigiu que o consulado português cobrasse as autoridades brasileiras sobre a ação da Polícia Federal, que segundo eles é uma perseguição política, segundo eles, né, o que anota a gente tá lendo aí, tá legal? Vamos lá, Francisco Cardoso no Twitter, a Polícia Federal alegou que reteve jornalista português para verificar questões sobre visto de trabalho, porém, segundo o site do próprio governo brasileiro, tá escrito assim, abre aspas, cidadãos da União Europeia que viajem ao Brasil para exercer atividade jornalística estão isentos de visto para estadas de até 90 dias, desde que a atividade não seja remunerada por fonte brasileira. E eles estão dizendo, a Polícia Federal desconhece a própria lei porque a Polícia Federal alegou, né, que prendeu ele, não prendeu ele, pensou ele foi detido para averiguações no aeroporto internacional porque ele estava vindo exercer a sua profissão no Brasil sem autorização para trabalho. Mas não é o que a lei diz, né? Mas vamos mais pra frente aí pra ver o que tá acontecendo. Olha aí o jornal alemão, irmão, o jornal alemão que ela falou sobre a manifestação no Brasil. Tá traduzido já do Google, tá? A política brasileira é paradoxal. O presidente Lula, de esquerda radical, não pode sair às ruas sem ser insultado pela população. Hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro conseguiu reunir 2 milhões de pessoas em São Paulo. Até os alemãos já estão achando estranho. Como é que quem perde a eleição é apoiado e ovacionado no Brasil inteiro e quem ganha não pode sair na rua, né? Todo mundo estranha isso, realmente é estranho, né? Realmente é muito estranho aí, né? Terra Brasil Notícias. Lula vai se encontrar com Maduro novamente. Parece que eles vão bater um papo aí, né? A gente gostaria de saber o que eles vão falar, mas também nós, por enquanto, não sabemos, né? Tuca. Oi, Tuca. Sua nova página. Não esquece. Segue o Tuca lá no Twitter. Sua página original. Caiu 15ª página. Já tá? Arroba TucaRJ54. E ele diz assim, socialismo padrão. Medo da criminalidade afasta negócios e leva regiões do Brasil à desindustrialização com os lugares, em função aí do alto índice de violência, estão fechando as suas portas. A gente já sabe disso aí. Vamos pra frente aí. O Celso Amorim, que segundo dizem, o seu genro faz parte do Hamas, né? As pessoas estão dizendo aí que ele é palestino e parece e tal, né? Faz parte aí dessa galera. Vai ficar pedindo. Ele tá falando sobre o Netanyahu, né? Fazendo assim, se é que ele está insistindo mesmo, não sei se é ele, Benjamin Netanyahu, faz isso por demagogia interna ou por qualquer outra razão. Mas certamente, se ele está esperando isso, não vai receber. Não posso falar pelo presidente, mas eu não vejo nada, não vejo razão para o presidente se desculpar. Amorim também reclamou de uma estranha aliança entre Israel e a extrema-direita brasileira. Lúcia Suíte é a jornalista mais simpática do Brasil. A CNN está insatisfeita com o fato de que 70% das pessoas na Carolina do Sul acreditam que o velhinho Biden não venceu as eleições presidenciais de 2020 e depois diz apenas um terço da resposta correta a essa pergunta. Parece que até lá, né, Augusto Souza, Guto Garage Estética Automotiva Lavagem aí, né, em Curitiba, Jardim das Américas aí, benção pura. Vai lavar o carro aí no Guto Garage Estética Automotiva em Curitiba. Olha aí, irmão, lá nos Estados Unidos a CNN fez uma pesquisa. Deixa aquela ali, Gabriel, por favor, um pouquinho. Deixa essa notícia aí um pouquinho. Deixa essa notícia aí.